Fala pessoal, Bernardo falando diretamente aqui do canal Tech Place Brasil, trazendo para vocês hoje mais um vídeo. Vamos falar de teste cego de câmeras de smartphones. Pois é, eu separei algumas imagens e eu não vou nomeá-las e sim numerá-las. E eu gostaria de contar com a sua ajuda, então se você não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações e já taca o curtir no vídeo, porque dá trabalho para fazer. Enfim, nós temos aí alguns conjuntos com quatro imagens iguais, então eu vou colocar na tela para que vocês possam ver e aí no final do vídeo eu volto para trocar uma ideia com você a respeito dessas fotos. Mas a premissa é simples, olha as fotos, dê um pause no vídeo, escolha a que melhor lhe agrada e coloca aí nos comentários aí embaixo qual que você achou e aí no próximo vídeo eu revelo que smartphones fizeram essas fotografias. É isso, fique aí com as fotos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Pois bem, pessoal, chegamos aí ao final do vídeo, como eu citei, eu espero que você contribua aí comigo me ajudando a colocar aí um fim a esse mistério, diga aí no campo dos comentários qual a foto você mais gostou e depois eu vou soltar um vídeo aqui e vou soltar lá no Instagram também a resposta desses conjuntos de fotografias porque quando o teste é cego, quando você não sabe qual é o smartphone, você deixa preferência pela marca e passa a utilizar somente os seus olhos e o seu gosto a respeito das fotografias. Espero que você tenha gostado desse vídeo, não deixe aí de curtir, não deixe de se inscrever se você ainda não é inscrito no canal e liga aí o sininho das notificações para que o YouTube, quiçá, traga para vocês a notificação dos novos vídeos aqui no canal. Enfim, é isso, me despeço aqui, um abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.